Eu levo isso como uma abordagem máxima de uma coisa que eu chamo de terapia raiz. O que seria a terapia raiz? É aquela lógica da capacidade de você encontrar com alguém que se transforma em teu interlocutor e consegue arrancar de você a sua melhor versão e nem sempre isso é prazeroso, muitas vezes pode ser doloroso. Então a máxima da terapia raiz prediz que a vida é um jogo porque todos os dias acontece coisa ruim na vida de pessoas boas e todo dia acontece coisa boa na vida de pessoas ruins. Por ser um jogo, a vida naturalmente é injusta. E quem se dá melhor na vida? As pessoas que desenvolvem um senso de ser mais safo, mais estratégico e no final das contas ser mais automotivador de si mesmo, ser mais planejador. E no fundo a gente falaria 10 características aqui que hoje são conhecidas como características empreendedoras. São pessoas que respeitam, de certo modo, a regra do jogo mas conseguem ter um nível de perpicácia suficiente pra prosperar na vida em todos os aspectos. Prosperar pra ser uma pessoa rica no bolso e pobre na cabeça. Pois é. E nessa da vida ser um jogo, a gente acaba esbarrando com algumas questões de estratégia como você acabou de citar, manipulação. E muita gente confunde que manipulação não é necessariamente algo negativo. Sim. Manipular a palavra é forte, ela parece. Ganhou um contexto distanciado também. Você entende que a manipulação precisa ser mais, acho que explicada popularmente pra que as pessoas entendam como manipular, até mesmo pra cuidar do filho que vai se machucar e você não quer que ele se machuque e não dá pra falar simplesmente não se machuque. Sim. Como é que a manipulação, ao seu ver, é uma coisa que a gente pode... E como conseguir colocar isso pras pessoas entenderem de uma maneira mais suave? Pra liderar você precisa servir, todo líder manipula. Às vezes a manipulação vem pela servidão, pela ideia de se dedicar ao outro e quando você percebe que você tem poder sobre o outro muitas vezes você pode também provocar nele reações manipuladas mas com o intuito de fazer com que ele cresça. Então a manipulação é uma ferramenta. Usá-la de forma negativa, fazendo com que o outro, de certo modo, seja conduzido pra cair em um buraco ou seja conduzido pra subir uma montanha vai depender do olhar e da necessidade da pessoa que é capaz de liderar e fazer com que as pessoas o acompanhem. Então sempre fica o senso do livre-arbítrio. Tem pessoas que naturalmente adquirem a capacidade de manipular mas também ao mesmo tempo tem um ímpeto de algum modo apesar das pessoas olharem e verem características robustas de que é um sujeito que não se deixa abater por qualquer coisa não se submete e baixa a cabeça com qualquer coisa mas está imbuído de um bom... Uma boa índole também, né? Sim, sim. Por exemplo, eu costumo dizer os vilões jogam, jogam, jogam os super-heróis também jogam, jogam qual a diferença? O interesse de cada um no jogo. De fato. De fato. Isso é uma coisa que, assim, quando a gente fala de índole, né? Você fala que tem pessoas do bem, tem pessoas do mal isso a gente lida a todo instante. Quando a gente fala de sociedades, você é um cara extremamente estudado aliás, que currículo, né? Obrigado. Avaliando ali o seu currículo, né? Eu estou diante de uma pessoa realmente muito bacana se fez na Holanda. Fizemos uma imersão lá, né? Para conhecer um pouco mais do trabalho sobre neurofeedback que é um tipo de neuromodulação. Depois tivemos a honra de estudar com o doutor Antônio Martins Mourão que é um português que vive em Londres há mais de 30 anos. Só que ele é casado com uma brasileira de Recife, de Pernambuco Então a gente conseguiu, por um ato de manipulação brasileira trazê-lo umas 4 ou 5 vezes para cursos, assim, muito expansivos para a comunidade de neurocientistas brasileiros nessa área de identificação de códigos elétricos cerebrais como marcadores biológicos. Então, para você ver, né? Muitas vezes o discurso da manipulação tem a ver com uma negociação muito bem feita, com a persuasão ela está, de algum modo, dentro do processo que poderia ser chamado, a grosso modo, e até distorcido como uma manipulação como um contexto maléfico ou, enfim, mal interpretado mas, de fato, sem esse contexto de você influenciar pessoas dificilmente você chega ao resultado seja uma pessoa comum que está numa sociedade quase que uma aldeia ou alguém que é um digital influência que está falando para milhões de pessoas.